Música Você já ajudou algum projeto este ano? Conhece o Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada? Projeto que já transformou mais de 60 muros abandonados em espaços de convivência e admiração? Música E de onde vem o dinheiro para a realização deste projeto? Ele surge das vendas dos meus livros. Para cada lugar revitalizado, preciso vender 40 exemplares. E por que este projeto? Porque eu sei do meu compromisso como intelectual morador da periferia. E porque, assim como as minhas filhas, quero que outras crianças cresçam em um bairro bonito, arborizado e que dá orgulho de dizer Eu moro aqui. Contribua com um projeto que dá cor, vida e poesia para a periferia. Você tem todo o direito de ignorar projetos como este, mas também tem o dever de entender que o seu legado vai influenciar seus sobrinhos, filhos e netos. Que não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. O momento de contribuir e aumentar o seu legado é agora. Música 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 Música